Fala galera WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais um deck profile de decks aí de Yu-Gi-Oh! E hoje deck de Herói do Destino, beleza galera? Lembrando que aqui é um deck for fun, deck com 40 cartas, não é um deck competitivo, porém é um deck bem forte né? A gente fizemos aí com cartas baseadas no anime, colocamos cartas pro deck tá rodando legal e não é um deck muito fraco, beleza galera? Lembrando que a gente tá trazendo vários decks aí com a banlist lá da época do Tag Force, espero que vocês tenham gostado e estejam gostando também deste tipo de conteúdo, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o nosso deck profile e depois vou estar mostrando pra vocês aí como que o deck funciona mais ou menos. Esse deck aqui tem bastante tempo que eu não uso ele, que eu não jogo, mas vou mostrar pra vocês aqui e tentar lembrar como é que ele funciona. Para estar jogando a gente vai precisar de dois, de três Plasma né? Todos eles são Herói do Destino, vamos precisar de três Plasma, três Dogman, os mais fortes aí do nosso deck né? Sem contar o Moço Fusão, três Temeroso, um Stratos né? Como ele é um Moço aí, como apenas uma cópia permitida, vamos estar seguindo a Banlist. Um Arremetedor, o Aster Fênix usa muito ele no anime. Rei do Pântano, temos três, o Rei do Pântano vai ser a substituição aí né? De Monstros, Matérias. O Homem Diamante também, a carta bem forte, vamos deixar separada aqui. E o Defensor, vamos precisar de um. Algumas cartas que o pessoal já conhece, a gente não vai estar falando os efeitos, tá galera? Só o que o pessoal não conhece. Reviver Monstro, Fusão Futura, vou deixar aqui que muita gente também não conhece. Bode Expiatório, Reforço do Exército. Três, Polimerização. Vamos precisar de três, Sacar do Destino. Dois Fogos do Juízo Final. Essa carta aqui eu não lembro a Banlist dela, tá galera? Se ela for limitada ou semi-limitada, a gente pode estar mudando depois. Porém, em compensação, a gente não deixou o pote da ganância nesse deck, ok? Por sinal, o deck vai ficar muito mais roubado. Tufão Místico, Buraco Negro, Usos das Espadas, Enterro Tolo, Tempestade Pesada. E lembrando também que a gente está a trazer para vocês aí, vídeos jogando com esse deck. Oferenda Derradeira, vai ficar aqui também a carta que não pode faltar nesse deck. Tributo, Força do Espelho, o pessoal já conhece. E aqui temos a Corrente de Matéria. A carta também bem roubada, que vai ficar no nosso deck aqui. E vou mostrar para vocês como funciona em Prisão Dimensional. Todo mundo já conhece. Então, galera, vamos lá. O deck é focado aqui, excepcionalmente, para fazer a fusão. Que é o nosso amiguinho aqui, Dragon do Destino Final. Já, já a gente mostra aí. Só que se a gente não conseguir fazer a invocação fusão, a gente dá para fazer vários combos. O primeiro aqui, a gente precisa de três monstros no nosso campo. E o Fogos do Juízo Final ajuda a gente. Ele tem um efeito, ele possui uma carta rápida. A gente consegue ativá-la no turno do oponente. Você invoca por invocação especial duas fichas de juíza final. Fica em posição de defesa. Essas fichas não podem ser oferecidas como tributo para invocação tributo. Exceto para moços do tipo Trevas. Você não pode invocar outros moços no turno e ativar este card. Mas pode baixar de forma normal. No caso aqui, você pode baixar um moço em posição de defesa. Deixa eu ver. Você não pode invocar outros moços no turno e ativar este card. Mas pode baixar de forma normal. Ok. A gente ativa ela. A gente só precisa de uma, mas a gente ativando uma das duas. A gente vai invocar aqui o nosso token. Temos aqui quatro tokens. Eu gosto de fazer os tokens para deixar o jogo mais bonitinho e mais jogável. E para fazer a invocação dessa belezinha aqui do nosso plasma e também do nosso dogma. A gente precisa de três moços. Vamos lá. O dogma aqui é o mais forte do nosso deck principal. Ele não pode ser invocado por invocação normal nem baixado. Deve ser invocado por invocação especial da minha mão. A oferecer como tributo três moços, incluindo pelo menos um moço herói do destino. Ele não pode ser invocado por invocação especial de nenhuma outra forma. Se você ainda controlar este card com a face para cima durante a sua próxima fase. Ou seja, você tem ele. Passou a sua vez. A vez do oponente. Voltou para você. Você pode ativar esse efeito. Depois que você invocar a provocação especial desta forma, diminui pela metade os pontos de vida do seu oponente. Muito forte este efeito. Sem contar o ataque dele. E aqui ele atributa o dark. Então a gente consegue invocá-lo com as fichas. Duas dela e o outro moço tem que ser obrigatoriamente o monstro herói do destino. E o destino aqui plasma. Tem um efeito também muito forte. É um... Talvez, acho que é a carta mais importante lá na aposta de Fênix no anime. Ele tem aqui, ó. Não pode ser invocado por invocação normal, baixado. Deve ser invocado por invocação especial. Da sua mão, oferecer como tributo três monstros. E não pode ser invocado de nenhuma outra forma por invocação especial. Nega os efeitos de monstros com a face para cima. Enquanto seu oponente os controlar. Uma vez por turno, você pode escolher monstros que seu oponente controla. Equipe o alvo a este card. Você só pode equipar um monstro por vez a este card com este efeito. No caso, a gente só pode equipar um monstro nele, né? Este card ganha ataque igual a metade do ataque original do monstro equipado a ele por este efeito. Além de negar os efeitos do monstro do oponente, ele tem esse efeito roupado, né? De estar colocando ali um monstro, vamos supor, tem três mil de ataque, um gole do mecanismo antigo. Ele fica aí com mil e quinhentos pontos a mais, né? Muito forte. E lembrando, galera, para estar fazendo a invocação fusão do nosso deck, a gente precisa dos dois, beleza? Temos aqui o herói do destino temeroso. Ele está aqui durante a sua fase de apoio. Se este caso estiver no seu cemitério porque ele foi destruído em batalha, enviado para lá desde a sua última fase de apoio. Escolha um monstro herói do destino no seu cemitério, exceto o temeroso, né? E você invoca por invocação especial, se ele foi destruído. Então, temeroso, bem bacana o efeito dele, né? Não sei se vai ajudar muito, mas vamos lá, vida que segue. O nosso herói do destino aqui, Motoka, o Arremetedor, ele tem dois mil e cemitério. Ele é nível seis, precisa de uma invocação tributo para invocá-lo. Uma vez por turno, você pode oferecer como tributo um outro monstro. Até a fase final, este card ganha mil de ataque. Se este card atacar, coloca em posição de defesa no final da fase de batalha. E uma vez apenas, no caso aqui, essa vez apenas é durante o duelo, né? Quando você comprar um card de monstro durante a sua fase de compra. E quando este card estiver no seu cemitério, você pode revelá-lo. Invoca por invocação especial, este card deve estar no cemitério para ativar e resolver este efeito. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Se a gente comprar um monstro, quando você comprar um monstro durante a fase de compra. Enquanto este monstrinho aqui nosso estiver no cemitério, você pode revelá-lo. Uma vez apenas, quando você... É, no caso este efeito aqui é uma vez apenas. Lembra lá o efeito do Necro Sombra. Então, o efeito dele de tributar o monstro, galera, funciona com as fichas. Se a gente tiver as fichas aí no campo, a gente consegue tributá-la para ativar o efeito dele. Só que eu acho bem tiro no pé, a gente sacrificar as fichas para fazer isso. Neste caso aqui, a gente tem que tentar trazer o mais rápido possível o Plasma ou o Dogma. O Plasma acho mais interessante, né? Porque ele nega os efeitos. O Stratos, todo deck de herói não pode faltar. Ele tem dois efeitos muito bons. O segundo, você adiciona um herói do seu deck para a sua mão. E o terceiro, você pode destruir carta de mágica armadilha no campo. Até o número de moços herói que você controla, não contando com essa carta, beleza? Agora, se você tem outros Stratos na mão, dificilmente, né? Porque a Banish nossa apenas tem um. Você com o outro já conta. Outro monstro aqui, forte. Não acho muito interessante, tá, galera? Ter esse mostrinho aqui porque ele ajuda o seu oponente. Mas por ele ter uma defesa bem forte, então dá para dar a segurada durante cada uma das suas fases de apoio do seu oponente, né? Seu oponente vai comprar uma carta. Este card deve estar com a face para cima em posição de defesa para que você possa ativar e resolver este efeito. Como eu falei, a gente é um meio tiro no pé. Usar esse efeito para o oponente, né? Que ele vai estar comprando cartas. O diamante, ele é bem interessante também, né? A gente ter dois dele. Eu acho que três é meio... Ia atrapalhar um pouco a nossa jogada. Uma vez por turno, você pode escavar a carta do topo do seu deck. Se for um card de magia normal, envio para o seu cemitério. Caso contrário, coloque no fundo do seu deck. Durante a fase principal do seu próximo turno, você pode ativar o efeito deste card de magia no cemitério. Mesmo se a gente não controlar o homem diamante. Lembrando que tem que ser uma carta de magia normal. Ou seja, pode ser aqui um sacar do destino. Pode ser aqui um monstro que renasce, um pote da ganância. Por aí, beleza? Mas a gente não tem pote da ganância, então é bom a gente conseguir ativar essa daqui. E os últimos monstros aqui, antes da gente ir para as cartas mágicas. O rei do pântano, né? É um monstro que eu não deixo em decks de fusão de fora. Que precisa da polimerização. A gente descarta ele. Compra lá uma polimerização do nosso deck. Como ele aqui, como o nosso deck também, a fusão de nosso monstro é apenas de dois monstros. A gente pode também substituir um dos dois por esse daqui. Então, é bem interessante tê-lo no nosso deck. Vamos agora para aqui as nossas cartas mágicas. Temos aqui o sacar do destino. Como eu falei, é uma carta bem roubada também, né? A gente descarta um cara de herói do destino, a gente compra duas cartas. Se a gente tiver duas dela na nossa mão e herói do destino, a gente consegue comprar quatro cartas em um turno. Carta roubada demais. Outra carta aqui também que é bem interessante, fusão futura. Muita gente conhece essa carta que já recebeu várias erratas, né? Essa carta aqui funciona assim. A gente ativa. Passou nossa vez, é a vez do oponente. Voltou nossa vez. A gente, como ativou ela, vamos estar apresentando aqui o nosso monstro de fusão. Como só temos aqui o dragão do destino final, a gente revela ele e manda duas cartas nossas para o cemitério. Aí, acabou essa nossa jogada. Passamos a vez. Quando voltar a nossa vez de novo, na nossa fase de apoio, a gente traz o nosso monstro para o campo. Se uma das duas cartas forem destruídas, ambas as outras são destruídas também. Para estar acelerando aqui a nossa invocação normal, a oferenda, é uma carta também que não pode faltar nesse deck. Durante sua fase principal ou fase de batalha do seu oponente, você pode pagar 500 pontos de vida. E imediatamente, após esse efeito, resolver, você invoca para a invocação normal baixar um monstro. Carta top demais. E agora, vocês viram que a gente tem também a polimerização no nosso deck. A gente mostrou no início do vídeo aqui, temos a carta aqui, polimerização. Temos três cópias, não pode faltar no nosso deck. E temos aqui a corrente de matéria, cara. A corrente de matéria, no deck de roide, a gente colocamos ela também, porque é uma carta que não pode faltar. Toda vez que você invocar um monstro por invocação fusão neste turno, você pode remover de jogo do seu lado do campo, deck, mão ou cemitério. Ou seja, você remove aí, de onde der para remover, você vai remover os seus monstros. Os monstros do estado, você manda para, você remove do jogo. Neste caso, você não pode atacar durante o turno que este card for ativado. Se você usou este efeito para uma invocação fusão, o monstro de fusão invocado é destruído durante a sua fase final. Ou seja, essa carta aqui vai destruir o nosso monstro. Mas o nosso monstro tem efeito aqui roubado, cara. Vamos ver o efeito dele, ó. Ele tem 3 mil de ataque e defesa, ó. Invocação fusão deste card só pode ser feito com os monstros de matéria fusão acima. Uma vez por turno, você pode, deixa eu botar aqui, pode escolher o monstro que seu oponente controla e você destrói o monstro dele. Se ele estava com a face para cima, cause dano ao seu oponente igual ao ataque que ele tinha. Ou seja, se ele tinha 3 mil, ele vai sofrer 3 mil nos pontos de vida. E você não pode conduzir sua fase de batalha no turno em que ativar este efeito. E uma vez por turno, durante sua fase de apoio, se este card estiver no seu cemitério, você pode manir o card herói do destino do seu cemitério e você invoca ele por vocação especial. Ou seja, galera, com a corrente de matéria, a gente não pode conduzir nossa fase de batalha se a gente invocou ele. Porém, a gente faz o efeito dele, destrói o monstro lá do oponente com face para cima, o oponente perde aqueles pontos de vida e a gente não pode atacar do mesmo jeito. Depois, nosso moço é destruído pelo efeito da corrente de matéria. Só que na próxima vez que a gente jogar e ele está no cemitério, a gente bane um herói do destino e traz ele de novo. Ou seja, muito roubado essa estratégia, porém, é o jeito que o nosso deck vai estar rodando. O dragão do destino final é um monstro muito forte. Eu não lembro muito bem se o Aster usou ele lá no anime, mas é uma carta também que não pode faltar. Como eu falei, o deck não é 100% focado na invocação fusão. A gente consegue trazer o herói do destino ou o dogma bem fácil, só que a principal estratégia é trazer esse mostrinho aqui para tentar ganhar metade do jogo. Sem contar que um dos dois aqui tira metade dos pontos de vida do oponente. Então, é um deck bem forte, bem roubado. É um deck pesado, mas ainda assim dá para se ganhar. Beleza? Gostaram desse vídeo aí, galera? Deixa seu like, compartilha, se inscreva. E a gente vai agradecer para vocês vários e vários vídeos sobre decks Profile. Tamo junto, até a próxima. Tchau e fui!